Vídeo! 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 Oficina não tem jeito, eu prefiro que eles façam barulho e produzam do que ficar parado me olhando, é não? Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Agui Auto Mecânica de Sinop do Mato Grosso e sejam muitíssimos bem-vindos ao BDM 4x4, o seu canal preferido de automóveis do YouTube, pois o nosso forte é Camionetes, turma, a gente trabalha com manutenção automotiva em Camionetes 4x4, agora sexta-feira quase 2 horas, 3 horas da tarde, 15 horas e de manhã aquela correria, a Ellen acabou de sair, vocês viram aí? Alessandro Neto, novata, ainda não tem que ensinar muita coisa e não deu para fazer vídeo, pessoal aproveitei uma folguinha agora aqui, vamos falar do vídeo de sabadão, que de sexta eu vou gravar o vídeo de sabadão ou seja, teremos perguntas e respostas do BDM olha lá, o menino, não, o menino Messia fazendo barulho, olha lá ele Messia! Tá fazendo barulho, meu filho? E aí, turma? Pode fazer barulho E aí, turma, o que acontece? Vamos ver como nós vamos falar hoje aqui de... de... Toyota Hilux 2017, turma, acabou de fazer uma revisão eles vão leve, troca de óleo, filtros, parafuso da cambagem, tava espanado, ó ó, a fissinope é assim, galera, olha lá, ó passando o trator na rua Pato Grosso, velho, celeiro do Brasil e do mundo parafuso de cambagem, galera ó, trocou o parafuso de cambagem dessa caminhonete o que aconteceu? O alinhador deve ter soltado ele para fazer ajustagem do alinhamento e esqueceu de reapertar aí ele fica afrouxo solto aqui olha lá, ficou pegando, olha lá aí não dá, aí não tem mais... aí, ó tá vendo? ficou solto olha como é que estragou a rosca aí não tem, não adianta apertar, galera tem que trocar e aqui, turma é... e aqui, turma, é o seguinte o carro do cliente deixou aí e a bateria tá ruim esse bateria do carro é original ainda foi da partida que não pegou tem que fazer uma famosa chupeta nela ou auxiliar de carga de bateria fez a chupeta no carro vou falar pra ele que precisa trocar a bateria também então aproveita a troca do óleo dos filtros para o futebol da bandeja bucha da bandeja eu pedi de Cuiabá amanhã tá aí mas ele vem trocar semana que vem e aqui nós temos a famosa revisão brutal faca na caveira tá todo mundo aqui é mutirão, turma esse carro aqui é do Pará do sul do Pará vem fazer serviço conosco aqui, ó novo progresso vem de lá fazer revisão então a gente vai fazer o que? a gente vai ter que fazer uma força tarefa aqui, turma o tanque já foi tirado já tá limpo já tá no lugar campana sapata tudo semi-eixo a ser trocado disco de freio óleo do diferencial óleo do motor amortecedor estão no lugar tudo tá aqui todo mundo envolvido aqui com ele aqui, ó todo mundo envolvido com esse serviço revisão brutal, turma aí ali é a caminhonete já vai, o dia não quer sair porque ele precisa levar lá eu tô naquela 350 ali fazendo uns testes com ele e aí tá aí, pessoal fazendo aquela troca bucha de bandeja todas as peças novas do lugar, ó aqui é só a famosa revisão brutal até o motor de partida vai ser tirado pra ó mato o motor de partida vai ser tirado pra revisão já foi tirado ele fica aqui, ó nesse local, ó ó a cremalheira ali do volante do motor então, turma, é isso aí BDM no ar BDM no ar daqui a pouco a gente vai ver se gravar as perguntas e respostas do BDM beleza? bora lá não, assim, bora lá não não vamos ainda não eu quero saber o seguinte você já se inscreveu no canal dá like no vídeo like, lá boateira no like pra gente que começar esse final de semana com aquele gás ó o gás e daqui a pouco perguntas e respostas do BDM a sua resposta vai estar lá, Gilto moçada sangue bom dá uma olhada nessa revisão brutal força tarefa da águia automecânica milionário numa roda menino chinês na outra vamos dar uma olhada no que nós temos aqui mestre black do outro lado e finalizando aqui freche neg na dianteira turma será que era brutal essa revisão? e a cadê a Nilde? tava aqui cadê a Nilde? tava dando apoio moral? olha lá, olha lá, olha lá correndo lá aí turma, agora tá montada aqui a suspensão o deandado tá acabando de montar o pivô superior aqui foi trocado pivô superior pivô inferior, bucha o amortecidor vai trocar os quatro galera já vamos colocar os quatro o disco já tá novo montado esse carro aqui é pra amanhã turma sexta-feira agora pra amanhã é sabadão e amanhã até meio-dia né tem que levar pra alinhar e tudo então aqui o carro tá naquela revisão brutal não deu pra dar muitos detalhes hoje pessoal da revisão porque nós tava ocupado aí com um monte de coisa e como eu falei pra vocês a Alessandra tá aprendendo agora então tem que dar atenção ali no escritório também na parte de orçamento e tudo pedido de pé essas particularidades da oficina que tem então turma pra não ficar muito longo o vídeo e não ficar ruim falando nisso falando em vídeo longo tão gostando desse novo formato aí do BDM? vídeos curtos focado num serviço e um vídeo todo dia o que vocês acham? falei pra mim pessoal nos comentários aí ou vocês gostam dos vídeos de 30, 40 minutos o problema pessoal que é o seguinte eu chego em casa tomo banho, janto, enfim e vou editar o vídeo eu tô editando o vídeo se o vídeo fica com 30, 40 minutos de comprimento eu assisto o vídeo uma ou duas ou até três vezes pra ver se ficou bom então vamos colocar em meia hora então só pra assistir o vídeo eu gasto uma hora e meia pra ver se ficou bom acerta uma coisa aqui acerta outra coisa ali fora a parte da edição eu tô falando só pra ver o resultado a edição pessoal é que gasta duas, três horas depende do vídeo e o vídeo mais curto fica mais rápido o que é melhor pra fazer e eu tô focalizando por serviço tá um dia ou outro claro vou botar aquela geral na oficina mostrar os serviços e tudo que nem esse de hoje aqui eu mostrei a Hilux mostrei aquela a outra Hilux mais nova que fez uma revisão leve troca de óleo parafuso da bandeja e aqui essa brutal zona aqui que foi necessária a força tarefa da H1 mecânica pra ser realizado o serviço então turma fala nos comentários aí a gente vai se adequando pessoal o negócio é a gente conseguir fazer o BDM crescer com novidade não podemos parar no tempo alguma coisa boa que eu achei foi a parte de Thumbers do vídeo Thumbers né vamos falar um português claro a capa do vídeo agora tem uma foto e uma palavra grande na capa que é pra chamar atenção e aí dentro do vídeo eu tô colocando aquelas capas antigas que eu fazia com dizeres fotoficina e tudo beleza então pessoal agora como é vídeo de sabadão moçada é isso aí moçada sangue bom vamos para as perguntas e respostas do BDM é isso aí moçada sangue bom netão do BDM vai começar agora as perguntas e respostas e para começarmos muito bem vai uma pergunta do Gildo nosso ilustríssimo Gildo Neto boa tarde esse negócio de kit conforto é um tal de negócio que para um lado você ganha para o outro lado você perde eu ando uma Triton HP ou HP E313 e a gente está e a gente está resistente com o Ford e ela realmente mudou ela ficou mais confortável dá para ver só que nas curvas a gente percebeu que ela aqui tinha uns 10% além do original realmente tem sido os benefícios mas não é coisa do outro mundo o perfeito nunca vai ficar que não foi feito que não vai ficar que não foi feito pelo engenheiro da empresa que fabrica o carro foi feito pela engenharia paralela aquilo que foi desenvolver nos veículos mas funciona perfeitamente bem diferente do que é o original mas tem um lado que você percebe que na curva ela dá uma picada se os pneus tiverem luxo ela se torna muito perigosa pessoal aqui o Gil fez um comentário muito importante turma sobre dando um HP A313 Triton HP que tem um kit conforto e esse kit conforto ele traz alguns benefícios e alguns malefícios para o carro e esse relatório dele esse relato dele sobre ela quicar nas curvas também é verdade aquela arranjo que eu instalei em um vídeo do canal dela o cliente reclamou justamente disso ele achou que ela quica muito nas curvas então pessoal tudo tem benefícios e malefícios vamos dizer assim tudo tem seu bônus e seu ônus enquanto o final aqui que ele fala de um pneu murcho na verdade qualquer caminete de um pneu murcho fica perigosa qualquer veículo de um pneu murcho vai ficar perigoso porque eu perco totalmente a estabilidade o pneu deforma muito nas curvas quando está murcho porque o que dá estabilidade no pneu é o perfil dele ser mais rígido o perfil do pneu ser mais rígido que em uma curva ele não torce pessoal entendeu quando o pneu o perfil está murcho ou o perfil é muito macio quando você está em uma curva o pneu fica aqui e o carro digamos que inclina o pneu inclina o pneu ele sai de lado isso faz o carro balançar então a parte de pneu é muito importante beleza galera não necessariamente quer dizer que sempre por causa do kit do caso do kit conforto e sim pelo fato do pneu estar murcho o Bruno Marinho perguntou pessoal Netão qual a viscosidade desse óleo que você usou nessa troca da Railroad eu uso 1540 nas Railroad até 2015 e 5W30 nas Railroad com 2016 para cima inclusive qualquer carro 2016 para cima eu estou usando 5W30 beleza Bruno o Fernandes o Fernandes perguntou Edson Fernandes Neto é normal o Corolla baixar óleo sim é normal qualquer veículo abaixar um pouco de óleo no Corolla no Corolla Brand Pit 2003 a 2007 geralmente ele baixa um pouquinho a mais 2008 primeiro semestre 2008 aquela segunda geração segunda geração aquela geração nova foi lançada ali do meio do ano para a secção não me engano inclusive eu comprei um Corolla aqui na época por isso que eu estou agora nos Brand Pit vou recomendar troca a cada 5.000 km pessoal e nas Camelete a cada 7 porque vocês viram naquele vídeo de comparação dos motores bem cuidado e motores descuidados você viu a diferença dos motores pessoal então a gente tem que fazer o que? recomendar uma troca de 7.000 eu acho que não precisa mais que 7.000 pessoal por mais que eles garantam o óleo de 10.000 km em 1995 eu treino uma distribuidora da S para trabalhar como sempre pronto que ele faz tudo na empresa e a gente fez um curso de lubrificante naquela época a S estava lançando se não me engano o primeiro óleo sintético no Brasil chamava-se S-U-Tron e aí deixa eu até ver aqui uma foto dele aqui e esse S-U-Tron turma ele era 5W40 aquele Bichão S-U-Tron isso tem o TIC o TIC da marca da S motor era 100% sintético esse naquela época 5W40 esse óleo S era para 20.000 km mas mesmo sendo sintético nesse curso que a gente fez o pessoal falou que a gente tinha que recomendar a reposição do óleo ou como diz o gaúcho que é a região emendar o óleo abaixa um pouco coloca um pouco que ia baixar 1.000 km a cada 1.000 km ou seja 1.000 ml 1.000 km a cada 5.000 km aí a gente falou vai se for assim num carro de 4.000 km no final dos 20.000 km estará com óleo novo mas enfim não sei o que aconteceu com essa ultron não sei se existe esse lubrificante no mercado aí turma BDM está além da área o Raul Luiz falou assim boa tarde seu aneto desde Portugal mas tem uma ralhante 4x4 mas com motor 2.5 perguntava se consigo desligar a EGR desligando apenas um tubinho que faz um vácuo e já agora pode me dizer se a EGR tem apenas uma palheta para evitar a entrada de gás e as alturas muito obrigado pelas suas postagens mas realmente aqui em Portugal ainda não existe um ótimo nível de assistência aos veículos e interesse na divulgação dos problemas do Seattle da Lina um forte abraço Raul rapaz muito obrigado Raul pessoal olha só segundo o Raul aqui lá em Portugal até não tem uma área automecânica vamos para Portugal galera bora que desagem não é só desligando o tubinho você tem que colocar uma chapinha bem naquele tubo então do maior ali você coloca uma chapa ali e tampa aí desliga a EGR beleza só isso aí colocou a chapa ali já morreu o assunto o João Silva falou assim beleza então tem uma Railroad 3.0 2003 com 140 mil do ônus coloquei nela um chip de potência da marca Digital ela ficou muito boa de conduzir quais contatos preciso saber após o par muito obrigado parabéns pelo canal beleza não Silvan realmente o chip ele traz o benefício o maior cuidado que você precisa ter com o carro chipado é não ficar exigindo do carro de forma direta ou seja entra no carro já sai cantando pneu fica exigindo porque o que acontece qual o problema do carro chipado pessoal que a pessoa que chique o carro quer que ele ande mais fica andando andando sempre dando tudo que o carro tem e eu não consigo isso use o chip só como uma forma de ultrapassar melhor de arrancar melhor de economia como algumas falam mas nunca exija do seu motor de forma contínua beleza vai fazer uma viagem de carro beleza viaja na mesma velocidade que você vier a carinha sem o chip mas vai ter uma ultrapassagem com certeza a retomada será melhor neto você aconselha em colocar chip realmente eu não aconselho turma não aconselho porque você tira a originalidade do carro mas sabendo usar dá pra usar tranquilo então João Luiz João Silva você pode ficar tranquilo mas a maior cuidado sem dúvida alguma não exige do motor seu carro deve ser automático ou seja muito cuidado porque pode superaquecer que nem um cliente aqui ele fritou o câmbio por causa do chip ele colocava o carro para puxar carreta colocou dos outros lados trator fazer cabo de guerra contra Marroca contra outros campeonatos ganhava todos arraigados dele e ainda mais porque ele colocava ela não reduzida e não metia pra cima fritou o câmbio mas é para o câmbio beleza então se você o carro chipado ficar exigindo muito dele ele vai dar problema pessoal o nosso inscrito o Josemiguel falou assim amigo ela é um 200ms modelo quadrado ano 2000 ela tem lugar de conectar o cabo de scanner para fazer leitura de código de falhas Josemiguel como você porque você pergunta umas 4 vezes e eu vi que você estava querendo muitas respostas e eu respondi por escrito mas como eu achei ela interessante vou falar aqui também no vídeo não Josemiguel seu carro não tem entrada no conector porque seu carro não é eletrônico e se eu não me engano no Brasil a primeira caminhonete a primeira caminhonete eletrônica é a Hayux em 2005 ou seja qualquer carro antes de 2005 não tem entrada obedecer a entrada a obedecer a entrada com scanner beleza então pessoal se você for propriedade do veículo a diesel antes de 2005 é muito provável que você não tenha entrada de scanner a não ser aqueles veículos como a L200 quadrada que tinha uma bomba semi-eletrônica só que a L200 Sport esquadrada não pessoal errei perdão a L200 Sport ela tem uma bomba semi-eletrônica ela tem a entrada de scanner que era bom e aquele carro já me engano em 2004 2003 bem próximo de 2005 como eu falei outro carro que tem a própria Vale Turbo 3.0 Turbo aquela que saiu de 2002 a 2004 ela também tem uma bomba semi-eletrônica e ela tem uma entrada mas a entrada dela é original Toyota não é a OBD2 a entrada do OBD2 pessoal essa entrada aqui e essa entrada é universal a segunda foi de 96 os famintãos decidiram optar por uma entrada dentro de todos os carros para facilitar o scanning e a pessoa se cada carro tivesse uma marca você tinha que ter uma tomada para cada carro é que nem o coroa da Rádio Patroa ele a entrada dele é original Toyota eu tive que comprar aquele adaptador mas fora isso mas o seu carro e os Miguel é o 2000 não tem entrada tranquilo o Robson Carvalho já falou assim parabéns não esse trolley dá muita manutenção você recomenda grande abraço pergunta difícil interessante sabe por quê? porque o trolley é um carro que é de ralinho ou seja é uso soviético uso militar então vai dar muita manutenção devido nisso e é um carro que não compensa você usar ele no dia a dia ele tem um porta-malas no tamanho de uma caixa de fósforo não vai pegar nada uma bolsa que você coloca lá não serve e é muito alto para ficar subindo e descendo você fala que é muito duro para usar no dia a dia como o DNK e o DNDRIVER então o que acontece é relativo o uso dele os trolley que eu mexi aqui foi freio fiz um motor de um trolley que já veio fundido inclusive o motor veio fundido o cliente comprou quando a gente abriu estava baixando o óleo passando a gente abriu tinha que ir só de trincado junto a queimada enfim tem que fazer um motor completo e aquele carro não dá para a gente saber por causa disso também que tem as características do uso do trolley mas como é um carro de rally se você usar ele de uma forma mais civilizada eu acredito que seja um carro de após a manutenção evitem comprar mas evitem comprar o modelo VGT 3.0 3.2 o VGT 3.2 evita esse carro esse modelo olha que pergunta boa do Antônio Esiniro pessoal boa tarde você já pegou um bom cabanete com óleo na água tive de sabor de conhecer o problema na minha técnica em 2013 em viagem em São Paulo é possível se eu preferir desse estresse pessoal já peguei muitas aqui eu acredito que seu carro você pegou óleo na água certo então se você é óleo na água o seu carro deve ter furado o radiador de óleo não é isso o trocador de calor essa foi a região do defeito fala o nome dele Antônio Souza fala pra gente se foi esse defeito esse defeito a previsão pessoal é trocar a água do radiador na quilometragem do aditivo não licencia a troca porque esse trocador de calor ele fica perto do bloco e a água do arrefecimento passa por ele resfriando ele e ela quando falta quando falta água falta aditivação corrói essa peça aí ela pega e manda óleo pra dentro do bloco ou a água com óleo depende do furo enfim mas isso esse é o defeito o carro a forma de prevenir é trocando a água do radiador dentro da quilometragem específica pelo fabricante do aditivo tá se você for usar a recomendação da Chevrolet seu caduio S10 só se você usar o aditivo original Chevrolet se você usar o parafio por exemplo que eu uso aqui a troca dele se eu não me engano é pra 40 microondos eu aconselho a com 30 é melhor você trocar o aditivo com 30 do que você ter que desmontar metade do carro pra trocar o trocador de calor ou ali perto do filtro de combustível também tem uma conexão de filtro de lubrificante tem um suporte ali que tem uma conexão de água ou foi ali o seu defeito fala pra nós olha aí nos vídeos mas essa é a forma de se prevenir tá Antônio é fazendo a troca preventiva do fluido de arrefecimento pessoal e para finalizar umas perguntas ah vai acabar vai o Fernando Morelli fez duas perguntas em dois vídeos em dois vídeos diferentes mas relacionado ao mesmo assunto sobre a turbina ele perguntou qual turbina eu uso na Hilux boa noite que é tão uma marca de turbo que você usa na Hilux se for nessas 2.5 pra cima eu uso o Bock o Arnett e se for 2.5 pra baixo eu uso IHI o original IHI tá difícil de achar tá IHI verdadeira lá no Japão beleza e qual o melhor tubo paralelo para Hilux porque a gente dá um só ganho na Mega pra comprar eu coloquei o Bock Warner aqui eu consegui o Bock Warner com a distribuidora de Cuiabá excelente peça se você conseguir da Board Warner rapaz a gente tá falando marca de peça será que esse pessoal não quer patrocinar o canal não hein galera do Board Warner se alguém conhecer o pessoal da Board Warner manda eles entrarem com a gente então turma assim nós encerramos mais um perguntas e respostas do BDM beleza galera eu vi que o pessoal reclamou já deu 4x4 essa semana eu fiz um vídeo de carros baixos tem bastante carros baixos aqui assuntos que eu achei interessantes e coloquei mas semana que vem será o Bedoso do Cabinete vai ter muito vídeo de Cabinete semana que vem galera então não perca o BDM semana que vem e você aproveita o vídeo do nosso canal quer fazer perguntas a gente responde no sábado no vídeo sábado a gente tem perguntas e respostas do BDM e dessa forma a gente se inscreve que a gente tá sempre trazendo essas dicas de manutenção automotiva respondendo perguntas tirando dúvidas ajudando na compra de veículos o que a gente puder fazer aqui a gente faz pessoal vocês acreditam que mais de uma vez uma pessoa me ligou e perguntou quanto que eu cobro pra dar uma assessoria pra ele na Alcina vocês acreditam nisso? três pessoas me perguntaram quanto que eu cobro pra dar uma assessoria rapaz assessoria tem que ser cobrada mas como eu disse agora mesmo pode ajudar as pessoas vou pensar sobre isso eu tenho eu tenho uns dados que eu esses anos todos metendo no carro eu tenho uns cadernos de anotação que eu fiz durante ao longo desse período eu vou fazer o seguinte eu vou pensando aqui pessoal é um pensamento embrionado é uma ideia que está na cabeça e talvez tenha alguma pretensão de acontecer não necessariamente esse ano esse mês uma ideia que eu tive devido mais a esse pedido de fazer um escrever um não um livro escreveu uma postila mais do que uma postila menos um livro como gerenciar uma oficina da maneira que eu faço aqui o pessoal está gostando então a gente pode pensar em fazer alguma coisa tudo bem pessoal são três pessoas no universo de duzentos milhões de pessoas mas quando o veneno crescer quem sabe a gente consegue replicar o nosso modelo de negócio beleza turma então é isso aí e naquele vídeo de sabadão vamos encerrar com as gêmeas as princesas do veneno agora ela que vai falar gente você já assistiu o canal do tio neto então não esqueça de dar o seu like se inscrever no canal apesar da notificação e tio neto cadê o vídeo aquele abraço cadê o vídeo cadê o vídeo vem com a gente por isso canta dança grita não se reprima não se reprima não se reprima não se reprima siga o conselho dela não se esqueça de dar o like de ativar o sininho e compartilhar nas suas redes sociais águia auto mecânico respeito por você respeito por sua camionete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço eu já pedi a bucha já mas essa bateria não vai deixar na mão não você manda se eu pegar olha aqui pra mim meu velho vem aqui eu vou sentar lá eu quero sentar mais ou menos aqui assim e quero que fique um pedaço maior aqui eu vou botar uma print de uma página então eu vou sentar ver se se o fio esticar vou botar quase a mesma na cabeça também vê se não vai botar a cabeça tá aparecendo uma lá atrás pode aparecer vamos agora aqui mais na frente tá enquadrado olha pra cima olha pra cima olha pra cima olha pra você vou olhar aqui ó vai bem assim aqui aqui ó ó ó ó ó ó ó ó Transcrição e Legendas Pedro Negri